Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, nosso bolo já está passando chantilly, é Norcal chantilly mais, é sabor leite em pó, e aqui com bico 1A da Brico Flex, vermelho morango aqui em todo o nosso bolo. E olhe o seu galo aí cantando com toda a força, dona galinha também, vai ter espátula então a gente precisa de um pouquinho mais de chantilly aqui no nosso bolo, passei o chantilly aqui em todo nosso bolo, vamos aqui com a espátula acertando aqui a parte de cima, vermelho morango corante da iceberg não precisa de base, a gente parte dele já para vermelho como vocês estão vendo aí, olha que lindo aí, e aqui com a espátula da arte bolo, bem aqui na lateral, marquei todo o nosso bolinho, alisando ali, com essa outra espátula aqui, com essa outra espátula aqui de textura, vou marcar aqui ó, feito isso, vamos tirar todo o excesso da parte de cima, que o nosso bolo terá glitter, e com o glitter aqui, o glitter eu vou usar só na lateral, porque em cima também a gente vai fazer um trabalhinho, aqui também na parte de baixo, então só numa parte aqui glitter, e o glitter é o glitter vermelho, glitter vermelho, ó, que brilho lindo que dá no bolso, ah tá aqui glitter vermelho da sugarite, e aí 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 e assim a gente sai e marrom, corante também da iceberg aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí com a ponta do palito eu venho aqui marcando e aqui com o bico esse aqui é um bico chuveirão mas você pode usar o chuveirinho também fazer só franinhas pequenininhas aqui apertando e puxando verde bandeira é a cor que eu utilizo e vou fazer aqui aqui assim e nas pontinhas e olha o nosso bolo que lindão e agora a gente segue com os toppers da lojinha Daniel a gente segue com os toppers a gente começa aqui uma fraquinha ai porque a nossa princesa gente já tá passando muito rápido e ela já está de quatro meses a Manu sim a Manu quatro meses vou tirar um pouquinho aqui só pra mim colocar a florzinha aqui atrás pronto caprichando ai no topper da Manu humm porque hoje é o dia dela é o dia da Manuela vou mostrando pra vocês ai vou mostrando pra vocês e o topper da nossa lojinha é o tema da Manu desse mês e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu mostro de pertinho pra vocês verem como e olha aí pessoal o resultado do nosso bolo de hoje é o bolo da Manuela parabéns Manuela Deus a abençoe com muita saúde princesa ai já quatro meses de pura bênção do Senhor abençoe papai abençoe a mamãe abençoe toda a sua família que Deus nos abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí e aí e aí